Fala pessoal, nesse corte, Naldo fala um pouco sobre a sua importância no cenário musical. Para assistir o vídeo completo, acesse o canal oficial. Bora pro vídeo. É a primeira vez no Faustão porque eles fizeram isso por nós. Pô, tu é no Faustão dia sim, já não, pô? É, porra, isso aí também é outra verdade. É, mas é. Mas é verdade, família. O cara encheu o saco de no Faustão. Papo reto, teve uma vez que eu lembro que eu tava no Faustão. Tu tinha visto que tu ia, não era nem pra cantar, né? É, teve uma vez que eu me peguei dentro do Faustão e eu fiz assim, caralho, eu vim aqui pra que mesmo hoje? Era pra quê? Papo reto porque eu fui contratado pela Nine, que era a empresa do Ronaldo Fenômeno e o Marcos Boaz. E aí eu fui contratado pra entrar no mercado publicitário. Por isso que isso é muito foda quando rolou o papo também de que, pô, sem o Naldo não existiria Anitta. Porque eu fui o primeiro cara do segmento. Vou explicar também por que do bagulho. O papo é sério e profundo. É, mano. É, o máximo respeito ao Anitta, o caralho que ela construiu. Mas, assim, é só se você analisa o bagulho friamente, faz sentido. É lógico. Não estou desmerecendo aqui o que ela conquistou, o talento dela. Porra, claro, seria maluco se eu falasse que ela não tem relevância, que é importante. Então, olha tudo que ela fez e vem fazendo. Conto. Parabéns pra ela. Mas a verdade é que é a seguinte. Não existiu, no segmento até então, de uma fase de você vindo um moleque que cantava nos bailes funk do Rio de Janeiro, da Furacão, Malboro, tal, não sei o quê, fazendo show por 150 reais no Rio. E aí eu, pô, estouro uma música, duas, três, quatro mil DVD, pô, aí entro. Faço campanha do Da Claro com o Ronaldo Fenômeno do lado. Do hipermercado, o eixo é pro Brasil inteiro. E aí nessa fase que eu vou pro... Pro... Pra Nine. É... Onde a gente tava? No Faustão. É. Ah, tá, lembrei. É, do Faustão. É... O Boaz falou, o Boaz desenrolou com o Faustão e falou, mano, o Nauro tem que fazer o Faustão essa semana porque ele entrou pro mercado publicitário. Só que eu tinha ido nas últimas duas semanas já. Eu lembro que a gente foi em um ano e três e meio, um ano e meio, eu acho, foi um ano e meio. Eu fui 13 vezes no Faustão. 13 vezes no Faustão em um ano e meio. Isso é anormal. Até essa exposição, troquei essa ideia comigo no... Pra mim foi o melhor podcast que eu fiz na minha vida. Aquele seu. É imbatível. Até porque eu tinha uma vibe muito boa de te conhecer. Eu tinha essa vontade de te conhecer. Eu falei isso pra sua produção. Não era nem pra eu estar lá, pô. Não era. Eu fui lá porque tu pediu. Eu pedi. A parada era pra ser com o Batista somente. Eu falei, mano, eu vou. Eu vou. Nada contra o Batista, pá, o moleque mostra gente boa. Mas eu queria, se vocês pudessem fazer isso, porque eu gosto do Igor. Sacou? Porque eu já sentia firmeza na maneira dele de conduzir a parada e eu achava foda, assim. Eu sempre uso flow nas minhas paradas, na letra. Eu uso há anos essa parada de falar. Eu tô no... Se liga no flow. Vamos no flow. É nós no flow, pá. E aí... De todos os videocasts que existem, o meu pelo menos tem o menor... O melhor nome é meu, pelo menos. Não, o flow é imbatível, imbatível. E aí, é isso. Eu tava lá com o maior vibe e eu falei isso pra ele. É anormal, né? Tudo que aconteceu comigo é fora do comum. Ninguém fica o tempo todo... Por exemplo, no ano de 2013, eu fui capa... Não. Eu fui escolhido o homem da música de 2013 pela revista JQ. Tá ligado, mano? E eu recebi esse prêmio dentro do Copacabana Palace. Ao lado do Pelé. E tava sentado do meu lado. O cara da Louis Vuitton e aqui o cara da Ferrari. Os caras que foram receber os prêmios representando essas empresas. Aí o Thiago Leif e a Sabrina Sato que me entregaram o lance. E o Pelé dizendo que, porra, curtia o meu bagulho. Mesmo morando em Nova York e tal. E eu, caralho, mano. Eu saí da Vila do Pinheiro. A música de 2013, ela foi a que mais tocou. Nas casas de show, rádio. As bandas no Brasil foram as que... A música que as bandas mais tocaram. Foi a música que mais tocaram em tudo. Qual música que é? Vodka, água de coco. Pra mim tanto faz. Gosto quando fica louco. Porque cada vez eu quero. Cada vez eu quero. Ô, coró, afinal. Caralho, moleque. Porra, afinado pra caralho. Então. Porra, Carnaval de Salvador. Mano, incrível. Eu acho que todo mundo aqui pegou Naldo sendo Naldo. É, porra. É. E eu viste essa camisa com responsabilidade. Porque assim, mano. Agora eu tô falando um papo sérião. A gente tá se divertindo e tal. Mas chega um lado que eu entro no papo meio sério da parada. Que eu agradeci muito ao Igor por isso até. Cara, é meio foda. É, você se dedicar, sacou? Eu doei muito tempo da minha vida, pô. Quando o Nego também ria. Também duvidava. Eu sei que aqui hoje é uma gastação de um bagulho que a gente dá risada. Que a gente se diverte e tal. Mas Nego ria mesmo de propósito. Tipo assim, vai chegar em lugar nenhum, pô. Essa porra tá viajando. Esse moleque é maluco. Eu levava pro meu show o meu guitarra e o DJ. E Nego não deixava eu ligar a guitarra. Imagina você ter uma ideia e você ter convicção de que aquela ideia vai dar certo. Mas você não ter apoio. E dentro do segmento a minha música começou a tocar na veia. Depois que eu perdi meu irmão. E eu perdi meu irmão assassinado. Tá ligado? Eu encontrei meu irmão dois dias depois carbonizado, brother. Então eu não tenho... Hoje eu consigo falar sobre isso. Então a minha vida é muito foda, assim. De ter que vencer uma batalha. Bicho todos os dias, todos os anos. E aí eu fui conquistando. Porque entrou a na veia, entrou a chantilly, entrou exagerado. Aí eu falei, agora é hora do DVD. Mas aquela ideia daquele tipo de show com banda parecendo gringo. Com dançarinos. Dançarino pra caralho. Aquilo não tinha no Brasil. Me fala se tinha antes. Não tinha. Com a essência de você vir. Comecei aqui. Estourei uma música. Vendo uma sequência de crescimento. Saindo do funk. Por exemplo, tá? Você ouvia nas rádios pop. Nas rádios jovem. Tocando um funk que saiu do Rio de Janeiro. Mas assim. Tocando na moral. Uma, duas, três, quatro músicas. Você não ouvia. Aí a gente começa a falar sério do bagulho. Tem um vídeo da Anitta. Que ela abriu um show meu. Ela abriu alguns. Mas tem um que ela fala. Eu colho frutos. Das grandes dificuldades e barreiras que o Naldo encarou. Das pedreiras que ele quebrou. Hoje eu colho frutos de tudo que ele lutou. Para a gente ter uma música nossa, do nosso segmento, tocando em grandes rádios do Brasil. Se vocês não estão ligados, as rádios jovens, elas são preconceituosas. O que é rádio jovem? São as rádios que tocam músicas internacionais. Não sei por qual motivo. Talvez seja o produto que elas querem entregar. Mas, por exemplo, a rádio, ela usava o MC Tranquilão, o MC da Glamurosa, o MC Fiel, que era o Catra. Estão ligados, né? O MC Tranquilão, era o Sapão. Aí foram me anunciar. Eu explodidaço. O MC do Chantilly. Eu falei, MC do Chantilly é o caralho. Papo reto. Fui lá dentro da rádio e falei, MC do Chantilly é o caralho. Vocês falam o meu nome e eu não vou ficar aqui nessa porra. Eu tenho nome, porra. Por que você pode anunciar Chris Brown, U2 e não pode falar é o Naldo? É o Naldo que tá ali, porra.